É meia-noite, hora tão solene, em que Jesus, o Menino, nasceu. Venho do céu, de Deus onipotente, para trazer a bondade e o amor. O mundo inteiro se envolve de esperança, na noite em que hoje nasce o Salvador. Pois anjos cantam, pois abrem-se à joelha, Jesus, Jesus, nos nasceu, o Redentor. Jesus, nasceu, o Redentor. O mundo inteiro se envolve de esperança. A noite em que hoje nasce o Salvador. Pois anjos cantam, pois abrem-se à joelha, Jesus, Jesus, nos nasceu. O Redentor. 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 Obrigado.